Eu, Miller, entusiasta do mercado imobiliário, primeiramente quero agradecer a Papai do Céu que está permitindo que eu faça esse vídeo. Aqui no Rio de Janeiro ficou muito tempo nublado, chovendo, aquela coisa toda, e estou muito feliz porque já estou voltando com o pé direito, uma casa que vocês gostam muito de ver, que é o modelo decorada, bem decorada, novinha, porteira fechada, uma casa com muitos detalhes para nós irmos mostrando e conversando com vocês. Então, antes de começar o vídeo, gostaria que vocês já colocassem o dedo aí no botão de se inscrever, compartilhe esse vídeo para outras pessoas, deixem seus comentários, vamos trocando mais ideias aqui sobre os comentários, vai lá no Instagram da Miller Imóveis que você tem um acesso, uma aproximação melhor, muito mais conectado comigo, e simbora, vamos para o vídeo. Olha, nós estamos aqui numa casa, num padrão de 300 metros de terreno, 350 metros de área construída, uma casa que tem no máximo seus dois anos e meio entre construída e decorada, não sei se vocês sabem, vou até comentar, geralmente a casa não é entregue do jeito que ela está. Por exemplo, essa casa aqui sofreu várias modificações. Miller, quais modificações? Por exemplo, esse piso foi modificado, esse detalhe aqui, esse detalhe de alguns pisos aqui foi totalmente modificado. Por exemplo, essa piscina linda nessa pedra natural Ijal, fica muito mais nobre, fica muito mais legal. Ela ali não era aquele revestimento, essa parede aqui da piscina, aqui, não era esse revestimento. Ela colocou o revestimento, está vendo? Bem bacana e colocou de fora a fora, inclusive fez o revestimento igual na sauna. Vocês observaram que nós tiramos isso aqui, justamente para dar uma sensação melhor de espaço e ficar melhor no vídeo. E bacana que essa casa, como é porteira fechada, você começa a ter um olhar clínico para ela e você fala, cara, cliente que quiser morar ainda, estamos em 2021, quiser morar no Natal, nós estamos em outubro de 2021. Hoje é dia 22 de outubro, 21 de outubro. Se ele quiser morar numa casa esse ano, tem que ser assim, porteira fechada. Porque se não, parte de obra, parte de decoração demora muito para entregar. Uma coisa que ela fez agora, também, recentemente, esse jardim vertical aqui, com irrigação, quer dizer, um jardim vertical lindo, que você não tem preocupação, porque você já tem a irrigação, já controlada, quantidade de água, horário da água, para poder as plantinhas ficarem lindas como estão. Então, vocês viram que nós estamos só no início aqui da parte do lazer e nós observamos várias alterações. E aí nós vamos para a parte decorativa. Vou falar aqui, primeiramente, da iluminação bacana. Agora, sistema de som, que foi todo acabeado. E ele tem integração lá com o sistema de som do Soto. Bacana demais, né? Essas caixas aqui, bem externas, essas aqui, são aquelas para ficar exposta na água, dia de chuva. Bacana demais. Então, aqui, na parte decorativa, esse kit ombrelone, cinco cadeiras, foi colocado. Olha aqui, vocês imaginam a dor de cabeça que dá fazer um gourmet assim, ó. Estou falando nem do custo. O custo, esquece. O custo, para deixar do jeito que está, é um custo alto, porque, geralmente, essa casa, tudo bem, ela é entregue nova. Sendo que nova, sendo que não com essa bancada, não com esse tamanho de bancada, não com essa cor de bancada, não com essa qualidade de bancada, né? Justamente com essa bancada aqui, ó. Também não foi entregue com essa bancada. Não foi entregue com essa pia. Olha que pia bacana. Ah, tem as coisinhas que eu botei. Pode filmar aqui, Renan. Eu tiro aqui, para ficar mais bonito. Olha aqui. Olha aqui, olha o padrão. Isso aqui foi colocado, né? A parte de decoração dos vidros, os vidros refleta. Lembrando, antes de nós entrarmos na casa, tudo que vocês vão ver aqui, de revestimento, móveis, solto, sofá, tudo casa shopping, né? Tudo, tudo casa shopping de qualidade. Então nós temos móveis assinados, móveis de grife, os revestimentos nas empresas que dão garantia, as empresas muito sérias. São produtos todos diferenciados. Agora eu vou tirar o meu sapatinho, para nós entrarmos na casa. Agora vamos entrando. Olha só. Primeiro eu queria que vocês dessem uma olhada geral nessa sala. Geral. Dá um look. Até nos detalhes, Renata. Foca nos detalhes. Porque é o que eu digo. Decoração é detalhe. Se eu falar para vocês quanto que foi investido só nesses três espelhos aqui, mais essa mesa de jantar, vocês caem para trás. Porque é o que eu digo. Móveis de qualidade, empresas de grife, empresas finas, empresas que realmente são móveis aqui para a vida inteira. E você não acha em muitos lugares. Você não acha. E o interessante daqui é que se você olha essa casa aqui numa sala, cara, foi feita uma decoração aqui de mansão. Eu estou te falando porque eu conheço. Esse sofá aqui, Casa Shopping, essas duas poltronas decorativas, são adornos que irão ficar. E quando eu falo em adorno, se você contar aqui a quantidade de adornos que tem nessa sala, você, assim, quando você passa o vídeo, né, você passa assim, você olha, ah, tem nada. Quando você conta, para mais de 20. E cada um tem seu preço, né, de uma maneira que você fala assim, cara, para que a pessoa está vendendo? Está vendendo porque já passou o período de passar, de estar na casa e está fazendo um upgrade. Está indo para uma casa maior porque precisa de mais espaço. E como há esse tipo de decoração? Não tem qualquer tipo desses tamanhos de casa, porque eu vou até dizer para vocês. É diferente você pegar uma casa com uma arcenaria fixa e uns papéis de parede e você pegar uma casa realmente decorada, né? Outra coisa, sistema de câmera, sistema de som que eu já mostrei para vocês lá fora, inclusive tem lá em cima, né, a parte dos tapetes, né? E se você olhar de uma parte mais profissional, tudo, né, isso orna uma cor com a outra. Vocês vão, né, vamos passar para o lado de cá, ó. Olha que lavabo lindo. Imagina a obra, né, que foi feita para, porque esse lavabo, ele não é entregue assim. Ele foi colocado assim. E são esses detalhes que a pessoa, às vezes, só quem passou por uma decoração sabe como que é. Aí aqui nós temos um painel, olha, decorativo, ó. Isso aqui é bacana demais. Está fazendo uma... Imagina o Natal agora. Está com um mesão aqui bonito, está ali bonito. Você abre aqui, ó. Aí você bota uma banquetinha aqui, está tomando um vinho. E aí você tem mais um ambiente, né? Esse ambiente é um, a copa é outro, a mesa de jantar é outro, a parte lá da televisão é um outro ambiente. Realmente é aquele tipo de casa decorada, que é de decorado mesmo. Sabe aqueles imóveis que as construtoras colocam decorado, que é para vender os apartamentos? É essa casa aqui, muito linda. Olha, aqui nós vamos para a cozinha aqui. Olha a circulação dessa cozinha. Olha só o tamanho dessa cozinha. Queria que vocês focassem nos detalhes. Você observa que tem marcenaria toda ela, né? Toda ela em marcenaria diferenciada e, inclusive, essa parte aqui, ó. Você vai falar, ah, Maimile, mas isso é normal, né? Não, isso aqui, ó, é o armário em vidro, está vendo? A tampa dele é em vidro e, geralmente, nesse armário, você tem duas folhas assim ou você tem duas folhas assim. Você abre a parte de cima e, depois, você abre a parte de baixo. Aqui, ó, olha que interessante. Isso aqui é um charme. Só para acompanhar, aqui, só para acompanhar. Aqui você tem, ó, o armário leve toque, também revestido em vidro. Você observa que faz orna, o brilhoso, com o fosco. Então, aqui, além do tamanho, vocês observam que tem uma cozinha aqui muito bem montada. Geladeirão, olha só, geladeirão. Ó. Muito bem montada essa cozinha. Não vou mostrar a parte externa, porque a parte externa tem os cachorros. Agora, olha aqui, mostra aqui. Lá fora, nós temos a dependência e o banheiro, para o lado da esquerda. E aqui, nós tínhamos um espaço que era grama. Olha o que foi feito aqui. Colocou piso, colocou bancada, colocou os armários, fechou ali, ó. Fechou na parte superior, fechou de vidro na parte lateral. Olha a quantidade de obra, de benfeitoria que tem essa casa. Então, realmente, você que conhece alguém que está buscando uma casa, indique a mineria imóveis, né? Por que comprar com outro profissional, se a gente faz um trabalho tão bacana, tão confiável? Essa escada aqui, ó, é uma escada larga. Geralmente, as escadas são menores. Nós temos aqui, ó, a luz. Essas luzes indiretas aqui, ó, à noite. Essa casa fica com a iluminação bacana demais. Nesse pavimento aqui, nós temos três suítes. Nós temos três suítes. E aqui, eu vou mostrar primeiramente, ó, a suíte master. Olha que suíte master clean e bem montada. Quando eu falo bem montada, dá cortina com blackout, dos aparadores e aqui a cabeceira. Vai pertinho, Renatinha, aqui, ó, para mostrar como é acolchoado aqui, ó. São os blocos de acolchoamento, tem a parte de madeira, quase não se vê aqui, ó. Só para combinar com a parte decorativa do outro lado. Fora a parte de iluminação. Aí foi colocado aqui, ó, o armário. Ó, tá vendo? Tudo laqueado. Papel de parede importado. Olha essa penteadeira. Olha o tamanho dessa penteadeira. Pelo único. Essa chess. Que é uma poltrona para leitura. Lembrando que tem uma varanda aqui bacana. Aí. Uma varanda, poxa, bacana pra caramba. E nós temos ainda. Então, olha como a suíte é agradável, né? Nós temos aqui, ó, um closet feminino e o masculino. Foi colocado o carpete. Você vê que tem detalhes na casa. E o banheiro. Olha aí, ó. Dois chuveirões. E a banheira de hidromassagem. Circulação, né? Do banheiro. Isso é muito legal. Tem banheiro que tem uma circulação pequenininha aqui, ó. Olha a quantidade. Vocês não podem perceber. Mas, ó, o vento aqui, ó, direto. Isso é muito legal. Isso é o posicionamento da casa. Que é um diferencial, né? Tem muitas pessoas que às vezes compram a casa num posicionamento que não tem tanta circulação. E aqui nós temos mais dois quartos. Aqui, ó. O quarto da BB. Olha só. Olha que quarto lindo. Observa que tem, ó. Aqui é madeira de fora a fora aqui, ó. Esses painéis de madeira dão um aconchego e um ar de sofisticação. Isso aqui é muito bacana e tá muito bem feito. Isso aqui ela colocou agora. Esse papel de parede imitando o tijolinho. Aqui, ó, a parte de madeira de fora a fora foi colocada agora. E aí você tem o armário que ele disfarça aqui, ó, a porta para o banheiro. Bacana, né? Bacana porque você vê que foi colocado requinte na montagem dos armários. Na escolha dos armários, né? Essa suíte aqui, ó. Essa suíte aqui é mais uma suíte com closet. Geralmente as casas não têm duas suítes com closet. Essa suíte é novinha. Ela foi redecorada agora. Ela foi redecorada porque a filha queria uma decoração mais escura, diferente. Então você observa aqui, ó. Toda pintada, a marcenaria toda novinha. Foi colocado um ripado aqui, ó. Colocar esse ripadinho aqui é chatinho pra caramba. Um pendente bacana. Olha a luminária do quarto. Isso aí foi feito agora. Novinho, 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 novinho. Até a porta aqui, ó. Vai pro lado daí pra eu mostrar a porta que foi pintada aqui, Hernandes. Aqui, ó. Porta branca. Ó, ó o mimo. Que bacana. E aqui nós temos um closet grande. Um bom closet. Um bom closet. Que ainda foi feito, ó. Um home office aqui, ó. Um home office bem bacana. Um home office bem bacana aqui. Então, ó. Armário. Home office. Lembrando que essa é a segunda, né? A terceira ou segunda suíte da casa. Ah, Miri, mas eu quero mais uma suíte. Calma. Tem novidade. Nós vamos agora lá pra parte do sótão. Vamos lá pra parte do sótão. Que também foi investido aqui bastante em decoração. Aqui, ó. Nós temos um escritório pro lado esquerdo. E uma sala de vídeo. Que é uma suíte por ter banheiro completo do lado direito. Vem comigo. Renatinho, foca nos detalhes. De como que é o revestimento. Vai pertinho, assim, ó. Dos revestimentos, da luminária. Pra as pessoas terem uma noção de tudo muito novo. Tudo muito bem feito. Os espaços, muito bem divididos. A parte do sofá aqui com essa chese aqui. Bacana demais. Esse cimento queimado aqui, ele foi feito quase no sótão inteiro. Ainda foi colocada a parte de revestimento. Temos as luminárias. Tem uma luminária ali na parede. As caixas de som aqui, ó. Porque isso aqui é um cinema mesmo. É um som todo especial. Que na visita nós explicamos como que é essa questão do som. Olha, esse ambiente aqui, ó. Não tá tão propício pra filmagem. Porque não foi colocado ali e tem. Mas olha que bacana. Isso aqui é o quê? Decoração. Justamente pra não ficar um espaço morto. Mostra o banheirinho. Olha o banheiro. Olha o banheiro do sótão. Que é no caso da suíte. É um banheiro completo. Você que precisa de quatro suítes na casa. Aqui pode ser uma suíte. E ainda temos a parte do lado de cá. Que é um escritório. Também super bem montado. Com quadros de adorno. Revestimento na parede. Esse painelzão de madeira aqui, ó. Super decorativo aqui. Dá um requinte e um luxo maior. A parte do cimento queimado. Agora, muitos adornos. Você tem aqui? Passa aqui, Renatinho. Uma mesa, né? Uma mesinha de vidro. Toda em vidro. Cheia de adorno. O baú decorativo. Essa poltrona decorativa. Um outro baú decorativo. E são esses decorativos que vão, ó. Quando você compra esses objetos em lojas finas. Em lojas de grife. Como é o caso daqui. Que vai dando requinte. Que vai dando o tchan. Que vai dando todo o valor do imóvel. Então, espero que vocês tenham gostado. Quem me acompanha até o final. Deixa um oi aí pra mim. Pra saber o que vocês gostaram. O que vocês não gostaram. Se vocês gostaram desse modelo de vídeo. E convido você mais uma vez. Você que já tá aí. Me segue lá no Instagram. Que no Instagram você pode fazer perguntas pra mim. Eu respondo toda hora. Espero que vocês tenham gostado. Um carinho do Miller. Até o próximo vídeo. E tchau! Gostou desse vídeo? Já deixa o seu gostei. Ative as notificações. E lembre-se. Se inscreva no canal. Ah! Temos outros imóveis. Similares a esse. Vou deixar o link aqui na descrição. Para você visualizar. Até logo!